A melhor, mais rápida e mais prática empada que vai comer. Essa massa de empada derrete na boca. E vai somente 3 ingredientes. Bora pra receita! Para essa receitinha, nós vamos precisar de 500 gramas de trigo. 250 gramas de margarina. Essa é minha massa especial de empada que faço em muitos anos. Nunca troquei. Ela só vai 3 ingredientes. Fica uma delícia, casquinha crocante e derrete na boca. E o nosso segredinho é a gema. Use somente uma. Ela dará leveza a nossa massa. Em qual lugar chegou o nosso vídeo? Eu gostaria muito de saber até onde chegou minha receitinha. A interação de vocês pra nós é muito importante. Isso nos estimula a continuar postando novos vídeos. Eu vou misturar bem aqui a nossa massa, até ficar uma farofa. Coloque a margarina aos poucos. Só até o ponto de modelar. Se deseja receber os nossos vídeos de primeira mão, interaja conosco. Essa ação pra nós é muito importante. Isso nos estimula a continuar postando novos vídeos. Esquece não, viu? Agora vamos fazer o nosso recheio. Coloco um pouco de óleo aqui na minha panela e uma cebola média picada. Mexo até dourar e acrescento 3 dentes de alhos amassados. Uma colher de chá de colorau e um peito de frango desfiado. Mexo para refogar e acrescento uma colher de trigo dissolvido em 200 ml de leite. Isso fará com que o nosso recheio fique mais gostoso e cremoso. Acrescento meio sachê de milho verde e 5 colheres de azeitonas. Uma colher de requeijão, mas é opcional. Lembrando, o recheio faça a seu gosto. Fique a critério de cada um. Os temperos, coloquem como desejarem. No meu, devido a que já ter as azeitonas, eu adiciono uma colher de chá de sal. E o nosso recheio já ficou prontinho. Agora é hora de rechear as nossas empadas. Essas daqui são aquelas famosas que você encontra em carrinhos, que ficam na frente de shoppings, praças e parques. E vende que nem água. Alguém já comeu dessas empadinhas? Eu já, e são super saborosas. E não perdem por essa daqui não, tá? Podem fazer, pois não vão se arrepender. Eu pego um pouquinho da massa, amasso entre as minhas mãos e coloco sobre a forminha. E vou pressionando as laterais, pressionando e retirando o excesso. Pressionando e retirando o excesso. Ao pressionar, você já vai colando a nossa tampinha e fazendo o formato da nossa empadinha. Ela ficará lisa e perfeita. Não tem erro. Eu consegui arrancar elogios com essa empada, até com a pessoa mais crítica daqui de casa. Sem sombra de dúvida, essa é a melhor, a mais prática, e a mais rápida e a mais gostosa empada que vai comer. É uma massa que derrete na boca, crocante, e que vai apenas 3 ingredientes. Agora é só cobrir todas as nossas empadinhas com gema. Isso fará com que elas fiquem douradinhas. Agora é só levar para assar por 25 minutinhos ou até dourar. Há muitos pedidos, eu trouxe essas empadinhas. Vocês não tem noção a explosão de delícia que está isso daqui. A massa é muito fácil de se fazer. Não precisa descansar. É só amassar e já ir modelando. Vou dizer uma coisa. Não perde muito tempo não. Só façam. Só façam, pois vai surpreender a todo mundo. Servidos? Para retirar das forminhas, é só dar batidinhas aqui no fundo delas. Desse jeito, como eu estou fazendo. Está servido? Aceita aí, bem quentinha? Faça essa receitinha. Deliciosa na casa de vocês. E lembre de voltar para me contar o que achou. Você que procura uma rendinha extra, não perca tempo não. Só faça. Eu tenho certeza que vai vender muito. Fará fregueses fiéis a essas empadinhas. E olha só a textura dessa massa. Fica de outro planeta, de tão gostosas que estão. Vai ganhar uma clientela muito fiel ao seu produto. E a nossa receitinha de hoje vai para Selma Souza. Ela é da cidade de Simões, filho da Bahia. E vai também para Branca Eva Campos. Ela é da cidade de Campinas, São Paulo. Um grande abraço e um grande beijo para vocês e para a cidade de vocês. Foi muito bom ter ficado até aqui. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.